Olá, meus amigos. Então, vocês sabem, nós temos três no Via, as três deu cria. Essa cria é o primeiro, que é a Bianca com a Bezerrinha e a Esperança. Depois eu vou perguntar no final qual o nome da última, hein? Quero que você deixe aí nos comentários pra mim. Aqui é o segundo, o filho da rainha, que é o Chocolate. Esse é o machinho, o Chocolate. E a terceira é essa daqui, olha, a Estrelinha, filha da princesa. Mais uma feninha, a Estrelinha. Vou mostrar pra vocês porque que o nome dela é Estrelinha. Aqui estão os três, já se divertindo, dois maiores e a Estrelinha lá no final. Olha, a Estrelinha, tem uma Estrelinha branca na testa. Beijo de perto pra você ver essa Estrelinha. Até o próximo vídeo.